Fala galerinha do canal, isso aí, tudo bom com vocês galera? Eu e o Kelvin estamos finalizando aqui uma carretinha e a gente quer compartilhar com vocês aí essa carretinha que nós fizemos aqui, né? Olha só que bacana galera! Essa carretinha ela tem 1,20 por 2, 1.200 por 2.000 Olha aí, já deixamos aí no ponto, né? Já está tudo furada para levar as talbas, tá? Porque ela vai ser uma carretinha com talbas aqui, né? Quero mostrar para vocês aí a suspensão dela que eu fiz ali galera, olha Isso aqui é uma suspensão de um gol, tá? De um gol Olha só, ficou muito bacana, cara Amordecimento muito bom Nós fizemos aqui o paralama com a chapa, na chapa 18, tá? Chapa 18 O Kelvin está soldando ali onde a gente vai colocar a lanterninha ali, né? Na parte de trás E aí galera, eu fiz esses árvores aqui para colocar uma lona, né? E eles são encaixados, tá? Eles só são encaixados aqui, tá? É o nosso primeiro projeto aqui E eu queria mostrar para vocês esse projetinho aí, né? A gente aí, ó O Kelvin está finalizando aí, ó A soldagem, olha só O Kelvin está se virando ali para aprender a soldar, ó Na manha, se não fura, Zé E aí nós estamos aqui nesse projetinho, galera Agradecer a Deus aí por esse Estamos com a escolinha aqui, ó Agora o pessoal estava treinando aqui também, ó Tá? Nós estamos com esse projeto aí, galera Trabalhando, né? Nosso primeiro projeto de carretinha aí foi esse Então nós estamos muito felizes Não, a primeira na verdade foi essa pequenininha aqui que nós fizemos, olha Com eixo de carrinho de mão aí nós fizemos ela, tá? E agora fizemos essa daqui Essa daqui já é com... Vamos colocar dois pneus novos ali, ó Galera, aqui, ó Daqui para lá, tá? Ficou com um metro e dez até aqui, ó E aqui até um metro e quarenta Tá? Esse braço aqui ficou com um metro Um metro, tá? Furamos ali, soldamos Então Esse foi nosso projeto de carretinha aí Qualquer dúvida que você tiver Você pode colocar no comentário aí, tá, pessoal? Que a gente vai lá e tira as suas dúvidas Quando a gente finaliza aí só A gente gosta de colocar uma maquinha, né? Para ficar um acabamento melhor Tá bom? Então é isso aí Tamo junto Tchau